Na vida, ou você influencia, ou você é influenciado. Isso é um fato, que você pode estar influenciando pessoas a todo momento, como da mesma forma, a sua convivência com as pessoas, você pode estar influenciando outras pessoas. É bom que você permita-se a ser influenciado, desde que você não seja influenciado a fazer aquilo que é errado. Permita-se a ser influenciado a fazer coisas boas, a fazer o bem. Ajude as pessoas, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa digna e honesta. Aceite ser influenciado a fazer coisas positivas. As coisas negativas, você não deve permitir-se a ser influenciado por elas. Porém, você deve influenciar pessoas também a fazerem aquilo que é correto. Jamais influencie pessoas a fazerem o que é errado. Por quê? Porque a gente deve dar aquilo que nós queremos, para nós, aos outros. Se você quer o bem, você precisa fazer o bem. Não é verdade?